O desafio de hoje é você adivinhar o que vai acontecer no final, tá bom? Você acha que vai conseguir? Antes de você adivinhar, desce a tela aqui, clica no botãozinho vermelho pra se inscrever. E também, não esquece do gostei. Hum, Cairo, 1920, parece que ele encontrou alguma coisa. Será que isso é muito caro? Será que vale dinheiro? Eu não sei. Olha, um camelo, ele tá comendo pincel. Nossa, que... Que que é isso? Gigante! Nossa! Se eu encontrasse algo assim, eu ia ficar rico! Hã? Pera! Ele vai mexer no botão de novo. E o que que você acha que vai acontecer? Tô pensando. Eu acho que isso vai sair voando! Ou não? Eu não sei. Mas se você souber, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Agora, vamos continuar e tentar descobrir o que vai acontecer. Ah, uau, 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 uau! Oh! Oh! Não! Será que ele encontrou um tesouro? Eu não sei. Eu pensei que ele ia clicar o botão e isso aí ia sair voando. Ah! Ah! Meu Deus! O camelo tá comendo botão! Olha isso! Ah! Ah! Engoleu! E o cara ficou lá dentro. Ah! É... Eu acho que não. Ele voltou. Essa animação foi muito legal. Principalmente porque tinha... As pirâmides! Tá digitando muito rápido. Quê? E-mail! O que que é isso? Me parece que ele quer sair pra se divertir. Hum... E ele foi... Tá? Não! O que é isso? É... Peraí O que você acha que vai acontecer Aqui no final Eu acho que vai voltar tudo ao normal E você? Comenta aqui embaixo Porque eu quero saber Agora vamos continuar Um dinossauro Como é que ele vai digitar? Então tá bom né? Ele tá todo quebrado Não entendi nada do que aconteceu Mas foi muito engraçado Começou com um biscoitinho no chão Mais um O que é isso? Isso É um coelhinho? É uma sujeira? O que é isso? Que fofinho Eu acho que ele tem vergonha Cuidado! O que é que você aí acha que vai acontecer? É uma sujeira Eu acho que uma delas vai ser sucada Pelo aspirador de pó Só isso Vamos ver Mas antes Comenta aí Que eu quero saber O que vai acontecer Vamos lá Cuidado! Eu falei Eu falei Foi inspirado Ótima ideia Coitado! Não! 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 Isso! Boa ideia! Tira da tomada Vai sujeira Boa! Cuidado! Isso! É! Agora você viu Né? O que é bom? Vai! Vai! Estava seu amigo! Ele tá ali Vai logo! Ui! 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 Foi? Aí! Agora Vocês tem que Tem que sair Daí! Anda logo! Senão não vai dar tempo! Eles? Não! 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 Conseguiram! NÃO! NÃO! Ele vai tentar... BOA! Que legal! Conseguiram! E eles estão todos sujos de biscoito! É? Agora a casa é só das sujeiras! Um espantalho! E ele acabou de acordar! Será que ele acha que dá medo? Ué? Ele ficou bravo! Ficou bravo! Ué? 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 Nossa! Ué? Que susto! Não faz isso! Ué? Eu acho que esse corvo... É muito atentado! Pera! Pera! Pera aí! O que vocês acham que vai acontecer com o corvo? Comenta aí! Eu acho que eles vão ficar amigos! Vamos lá! Cuidado! Ué? Nossa! Vou ficar com medo! Eu ficaria com medo! Ou não! Uh! 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 Finalmente Ele conseguiu Dar o susto É, eu acho que Ele só queria fazer isso Bom pessoal O vídeo ele vai ficar Por aqui, eu espero que você E aí, tenha gostado de Todas as animações Se gostou, clica No gostei Não esquece Porque eu Tô indo embora Tchau